Música Eu quero ver com a espremer agora! Olá, torcida gigantesca! Música São Pedras, vamos ligar para o Sambavera de um pouquinho, o Sambavera de um pouco. Exusivo! O Sambavera de um pouquinho, o Sambavera de um pouquinho, o Sambavera de um pouquinho. O Sambavera de um pouquinho, o Sambavera de um pouquinho. O Sambavera de um pouquinho, o Sambavera de um pouquinho, o Sambavera de um pouquinho. O Sambavera de um pouquinho, o Sambavera de um pouquinho. O Sambavera de um pouquinho, o Sambavera de um pouquinho. O Sambavera de O Sambavera de um pouquinho.